Samara terminou o ensino médio faz pouco tempo. Para ingressar mais rápido no mercado de trabalho, ela decidiu se qualificar e investir nos estudos. Ela escolheu a marcenaria. A área de marcenaria engloba isso também, a questão de desenhos técnicos, o orçamento do móvel e essas coisas. E eu achei muito interessante pelo fato da marcenaria ser muito abrangente. Assim como ela, milhares de brasileiros estão dando preferência aos cursos técnicos e profissionalizantes. Para se qualificar num curto período de tempo. Às vezes ele está cursando uma graduação em quatro anos, ele faz um curso técnico, dois anos, podendo competir no mercado de trabalho. Em todo o país, os cursos mais procurados são para técnico em segurança no trabalho, eletromecânica, eletricista predial e construtor civil. Até mesmo por conta das grandes construtoras que já estão instaladas aqui. O Senado Imperatriz tem hoje mais de 480 alunos se qualificando para o mercado de trabalho. A unidade tem mais de 15 cursos técnicos e profissionalizantes. A partir do ano que vem, outros cursos serão oferecidos. O objetivo é de preparar pessoas para o mercado de trabalho. Os cursos que serão oferecidos são para edificações, técnico em meio ambiente, segurança no trabalho, técnico em mecânica, técnico em móveis planejados, automação, eletromecânica, entre outros. No período, serão contratados 25 novos instrutores. No período, serão contratados 25 novos instrutores.